Olá, boa noite, bem-vindo mais um Hoje à Noite. Hoje aqui eu estou com o gerente aqui, né? Como é que é o seu nome? Ítalo Bruninha. Então, Ítalo, como já disse, a proposta é mais trocar uma ideia mesmo, são os ambientes de BH, da noite BH. Fala um pouquinho aí do estabelecimento e tal. Então, o Dub surgiu por volta de junho, junho de 2012. Foi um bar criado por dois amigos na época, né? É Promotem, hoje ele é DJ, mas ele é Promotem também, só que foca mais na questão do DJ. E um amigo dele, de longa data também, de festas, essas coisas, eventos. E numa conversa entre um e outro surgiu a ideia, pô, vamos abrir um bar, vamos abrir um bar. Então, nessa brincadeira aí, nessa questão, acabou surgindo o Dub. E eu estou aqui como gerente, vai fazer já dois anos de casa. E um ano que eu assumi a gerência, o Pai já tem uma história imensa, já. Digo, você só arreda um pouco, só pra cá, tá bom, Vivo? Só, isso, de boa, só pra lá na sua cama também pegar, entendeu? Tá de boa. Mas e aí? Várias premiações já ao longo dessa data. E a gente tem o diferencial de Belo Horizonte, né? A gente tem uma das melhores cartas de drink, né? Posso falar nome de revistas, essas coisas? Pode, né? A gente é premiado já... Esse ano a gente acaba de ganhar mais uma vez, 2018, 2019. É a melhor carta de drink de Belo Horizonte. Então a gente tá aí entre o top dos tops, né? Claro. Isso é bom, né? É gratificante pro meu trabalho também. Isso é muito bom. Não perder a essência também. Então, desde quando você, né, resolveu encabeçar esse projeto seu, saindo da sua expectativa, é o que você imaginava mesmo, tá conquistando o seu... O que vocês pretendiam mesmo, tá, no plano. Em relação ao bar, digamos assim, em relação ao bar, creio que sim. O proprietário é bastante feliz de ter isso aqui, né? Ele preza muito pela questão da... De dar oportunidades pras pessoas. Esse ano que você pode ver é que são pessoas diversas que trabalham, né? Aqui, já como a gente trabalha com um público diferenciado de Belo Horizonte, que é um público do Maleta, o bar também tem os funcionários diferenciados, né? São negros, brancos, hélicos... É bem eclético mesmo, né? É eclético. Observa a música também, a música mais... É uma música mais suave, é uma música que causa fome, mas ao mesmo tempo te dá um ânimo, né? Digamos assim, é... Você pode reparar, nenhum da gente usa uniforme. Isso é uma lei do bar, que se o funcionário se sente à vontade de trabalhar, ele acaba transmitindo isso pro cliente, e o cliente se sente à vontade de vir até a gente. Como se você tivesse em um ambiente meio-família. Meio-família. É o que a gente tenta passar pro cliente, que aqui, por mais que seja um bar, um lugar de se divertir, ele pode ficar tranquilo, que aqui a gente cuida, a gente vai atender sempre também. Isso funciona segunda, segunda, segunda? Aqui funciona de terça a sábado, de seis à meia-noite. O nome, se você não oferecer o nome do estabelecimento... Dub Maleta. Dub Maleta. Segundo andar... Segundo andar na varanda da Rua da Bahia. De frente, o famoso Museu da Moda, que era uma igreja católica, ele se tornou aí o Museu da Moda. E o caso do público, o que você vê do público do estabelecimento? Você vê que o pessoal tá naquela... Tem certos dias na semana que o pessoal tá mais animado, tem aquele público dia segunda, que vem do público da sexta... Sim, sim. A gente, assim, por mais que a gente seja eclético, né, digamos assim, tem uma variedade de público muito grande. Igual te falei, aqui tem de tudo. Família, senhores, senhoras, pessoas mais jovens, né. Só que dias de grande movimento, a galera geralmente tá muito mais animada, começa a partir de quinta-feira. Quinta a sábado. São os três dias. Nós estamos gravando aqui na quarta-feira, por isso que tá um ambiente mais suave e tal, mais tranquilo. Por isso que eu gravo mais nesses dias, porque eu sei que depois da quinta-feira o pessoal já começa a pegar o ritmo do... Já começa. E como a gente tem um horário, né, que geralmente a gente atende muito a galera que trabalha próximo, né, ao maleta. E essa galera tá sempre largando o serviço ali seis, sete horas da noite. Você vê geladíssima. Parabéns, galera. É muito bom. Vamos aí. Fica a noite toda gelando. Aqui abre às seis. A gente chega às cinco e o bar é aberto às seis. E fica até meia-noite, porque o condomínio estabelece horários, né, pra gente poder... Até meia-noite. Até meia-noite. Porque depois de meia-noite também não pode subir ninguém. No caso, é mais fetífico? Então, a gente trabalha com hambúrgueres artesanais. E pratos, né, que é tipo pratos mexicanos, a gente tem quesadilhas... E o Vitor é vegetariano. Vegano. Temos pratos, hambúrgueres veganos, hambúrgueres vegetarianos. E a gente atende qualquer tipo de público. Qualquer família que quiser ir experimentar vai ficar satisfeito. Você falou que agora você é gerente, né? Como você se sente agora com um resultado maior, né, desse alcançamento? Como é que é agora, cara? Como é que você se sente aí? Cara, assim... Eu, desde pequeno, eu sempre aprendi a ter grandes responsabilidades, né? Comecei a trabalhar muito novo, família humilde, aquilo tudo, né? Então a gente acaba aprendendo a se virar sozinho. É um cargo pesado. Você é natural da capital mesmo? Você é natural daqui? Eu sou do interior de mim, de Belo Horizonte, na verdade. Interior de Belo Horizonte. Sou de uma cidadezinha pequena, de Birité. De Birité. Próximo a Sazer, Betim. Basicamente região metropolitana. Região metropolitana, quase. Mas basicamente tem algumas ruas que é tipo Belo Horizonte, já a outra já não faz, mas é bem pronta. O bacana é que eu, antes de parar aqui, eu rodei todos os estabelecimentos. Todos, maravilhosos, né? Todo mundo sabe que o maleta não vão ainda entrar nesse assunto. É muito bom. Mas eu gostei também do ambiente o seguinte, a pessoa gosta, né? Dá pra perceber que você gosta do seu ofício, né, velho? Como é que é isso aí, cara? É assim, é igual eu brinco muito com o meu patrão, proprietário. O nome dele é Davi. Eu brinco muito com ele. Chamo ele de paizão, né? Que eu falo que ele foi a minha segunda família, me acolheu aqui pra trabalhar aqui, né? Igual... Trabalhar aqui é muito bom. Eu saio de casa com vontade de trabalhar. Porque é ótimo, né? A gente já vive um clima de festa todos os dias, entendeu? Então, tipo assim, você chegar, lidar com pessoas diferentes, lidar com essa equipe é maravilhosa. Minha equipe é ótimas pessoas. A gente tem pessoas talentosas, Jéssica, ótima bartender, acabou de assumir o bar, já tá arrasando com tudo. Então, assim, é bom, entendeu? É ótimo, maravilhoso você saber que você vai sair da sua casa, do conforto da sua casa pra você ir trabalhar e você vai chegar no conforto do seu trabalho, né? Aqui, em momento algum, a gente se sente pressionado. É, muita... É, dá pra perceber, trabalha bem suave. A gente trabalha livre, a gente tem essa questão e por isso que eu acho que a gente ainda tem esse público. a gente, né, vamos colocar que agora, depois de ter fechado o Arcângelo, que foi o primeiro barro Maleta, a gente foi o segundo. Então, a gente, né, continuamos, a gente é o único barro mais antigo que tem. Entendeu? O Dub tem seis anos, os bares pra frente tem cinco, quatro, só foram abrindo depois. Então, assim, você encarar essa trajetória e sempre com um sorriso no rosto geralmente é complicado. E você comentou a respeito do ambiente de trabalho e do, né, da galera que trabalha no ambiente. É, é responsável de nenhum tipo seu, né, cara? O gerente é o cara que tem que controlar a situação e tal, de vez em quando tem um debum que pode ver que tem que descontrolar o ambiente e tal. Como é que foi no começo que você se dá com essa pressão aí? Te contar um caso muito engraçado de uma vez, você falou sobre pessoas bêbadas e tal. uma vez a casa cheia sexta-feira à noite, é uma casa lotada. Dá a atenção, a gente fala assim, o que você... É Jéssica, não é? Jéssica. É Jéssica. Jéssica, depois você... Você tem... É Daniel? Jack Daniel? Você tem Jack Daniel? Você arruma uma dose, por favor? Mas aí, pode... É... Sexta-feira a casa é muito cheia, é... meus garçons correndo pela casa e eu ajudando ali dando uma questão, um auxílio todo, me chegou uma galera. Uma galera e uma das pessoas que chegaram perto de mim, me perguntaram meu nome e tal, me apresentei e perguntaram se tinha mesa disponível, só que a casa estava muito cheia, então, tipo assim, não tinha mesa. Então, eu pedi que essa galera se aguardasse um pouquinho porque eu iria tentar resolver. Quando eu virei, amiga dessa pessoa me deu um tapa na cara. Ela estava muito bêbada. Aí, muitas das pessoas pensam, pô, mas aí o que você fez? Chamou a polícia, entendeu? Aí é o momento que você tem que ter calma. A cara, praticamente, é mais que um soco. É quase um soco, digamos assim, né? É bem na alma mesmo. E a casa cheia, todos os clientes da casa viram, tipo, todo mundo achou que eu iria reagir de uma maneira, reagir totalmente diferente. Levantei a cabeça, respirei fundo e falei com ela que ela não estava bem naquele momento porque aqui não era um lugar adequado para ela ficar, porque ela estava passando dos limites, né? Porque a gente também preza por isso. Não só o seu conforto, mas o conforto do próximo. Entendeu? A gente não quer agradar uma pessoa só. A gente agrada a todos. Ou a gente agrada a todos ou a gente não agrada ninguém. Então, praticamente, essas foram as situações mais complexas que você já enfrentou, né? Porque você partiu praticamente do físico, né, cara? Sim, ela teve que me bater. Mas, assim, até eu mesmo fiquei sorprendido com a minha estude. E como é que é essa situação de você lidar com isso? O cara, geralmente, no fim da festa, o cara quer tomar mais uma e eu mesmo já passei por isso. Aí você fica chateado pra fechar. Entendeu? Como é que é isso? Então, aqui a gente não tem muito esse tipo de problema. É igual eu te falei, o público de uma letra já tá acostumado com os horários que funcionam. Entendeu? É lógico que, às vezes, tem um ou outro, mas acaba que a gente vira amigo dos clientes e na hora que a gente fala olha, amigo, não dá mais, todos se entendem. Alguns não, né? Mas são muito poucos. A gente quase nunca tem problema com pessoas bêbadas. A gente nunca tem problema com pessoas que querem ceder horários. E dá pra perceber também uma coisa interessante que os seus clientes que estão na sacada, né? Não tem pressa pra ir embora, né, velho? Isso é ótimo. E essa maranda é mega disputada. Ó, cara. Isso é bom. Vou dar uma breve pausa rapidinho e a gente volta daqui a pouco, tá, pessoal? Só um segundo. e... Obrigado.